Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu preciso falar, porque eu estou muito, mas muito feliz mesmo de estar aqui palestrando hoje, nessa trilha que é maravilhosa, que é a diversidade e acessibilidade. Foi um convite que eu recebi do Álvaro de incentivos de querer estar aqui participando, então foi super legal. E embora eu já tenha levado esse tema várias vezes para várias empresas, eu confesso para vocês que os sentimentos, as sensações de estar aqui hoje palestrando no TDC para muitas pessoas é muito diferente. E eu prometo para vocês que vai ser um tema super legal que eu estou trazendo aqui. E antes de iniciar aqui essa palestra, falar um pouquinho sobre mim, eu queria compartilhar alguns pensamentos meus, também alguns questionamentos que eu acho que vale super a pena, não só eu, mas como todo mundo, que pensa em começar a fazer essa, trazer acessibilidade para o dia a dia, fazer esses questionamentos, né? Diariamente, eu entro muito no LinkedIn, né? Eu gosto muito de estar lá ativo, de ver os posts, as conquistas das pessoas, de ler artigos, discussões, enfim, várias coisas. E porém, cada vez que eu abro o LinkedIn, eu vejo mais e mais pessoas falando sobre acessibilidade. E eu, particularmente, eu amo muito ver as pessoas cada vez mais engajadas no tema, trazendo cada vez mais discussões, trazendo temas diferentes e contextos diferentes, porque cada pessoa traz de uma forma e eu aprendo muito com cada uma delas. Só que eu, esses dias que eu acabei pegando, me pensando e me questionando, será que todas essas pessoas, elas realmente sabem como tornar os produtos digitais acessíveis? Ou elas só sabem, estão ali falando o tempo inteiro, mas não sabem como repassar isso, como levar isso para o time dentro da empresa, enfim. E aí vem outro questionamento, será que também o UX, ele sabe repassar uma especificação para o time de desenvolvimento, ele sabe introduzir o tema de handoff de acessibilidade, introduzir a acessibilidade dentro do time que ele está atuando? E aí, esse é um dos questionamentos que eu estou me fazendo e que eu também acho que vale super a pena cada um de vocês que estão assistindo também, hoje, fazer esses questionamentos. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre handoff de acessibilidade. Vou dizer que talvez surjam algumas dúvidas no meio do caminho, mas vamos tentar ao máximo aqui dar um norte para cada um de vocês começarem e já introduzir essa questão de acessibilidade. Eu sou a Janaína, mas podem me chamar de Jana, tá? E antes de começar tudo, vou me descrever. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo comprido e liso, castanho, olhos também castanho natural. Eu estou usando uma camiseta preta do evento do PDC, escrito lugar de mulher onde ela quiser. E eu confesso que eu amei essa frase, porque lugar da mulher é onde ela realmente quer estar. Estou usando uma blusa preta também e uma calça azul. Estou sentada em uma cadeira vermelha atrás de mim. Provavelmente está o guarda-roupa aí, que não tem como borrar aqui o fuso. E falando um pouquinho sobre minha trajetória, eu sou formada em desenho industrial. Eu atuei por mais de seis anos como front-end. Então, antes de eu entrar nesse mundo, eu trabalhei um pouco com a parte de código. Nesse tempo, eu descobri o mundo de UX e acabei migrando totalmente o meu foco para atuar com a experiência do usuário. E desde 2018, quando eu trabalhei com mais de oito pessoas cegas, eu passei a me questionar se o que eu estava prototipando, o que eu estava ali pesquisando na parte do delivery e na parte do discovery, realmente era acessível para todas as pessoas. E foi a partir desse momento que eu tive aquela viradinha de chave e acabei me tornando uma das defensoras de boas práticas de acessibilidade. Hoje eu atuo como product designer especialista em um dos maiores unicórnios do mundo financeiro, que é o Banco Neon. E aqui dentro eu estou começando a fomentar essa cultura de boas práticas de acessibilidade e inclusão. Além disso, eu sou facilitadora do Bootcamp de acessibilidade digital da HAL e sou uma das mentoras do Hashtag 2 Apoio Uma ONG em parceria com vagas UX e jovens UXY. Aqui está o meu QR Code. Se vocês quiserem já me seguir no LinkedIn, pode me adicionar lá. A gente pode bater um papo. Vocês provavelmente tiverem dúvidas, também podem ir lá me perguntar que eu sou super acessível para a gente bater um papo. E aí, introduzindo um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, o que é o handoff? E como realizar esse importante processo de desenvolvimento de produtos digitais acessíveis? Por que eu trago primeiro essa questão do que é o handoff? Eu assisto muitas palestras de colegas meus no mercado e sempre tem uma ou duas, três pessoas perguntando o que é o handoff. Semana passada mesmo, eu participei de uma masterclass de UX Writing para o futuro de acessibilidade. E também no chat surgiu essa dúvida, o que era o handoff. E o handoff é basicamente a passagem de bastão do designer para o desenvolvedor. Momento em que o UX repassa todo o estudo que fez, desde o discovery até a parte do delivery. Ali ele vai explicar para todo o time, todas as nossas ideias que a gente foi coletando, as regras de negócios, como os componentes e as telas se comportam, absolutamente tudo. E é nessa etapa que a gente devemos tomar muito cuidado para que não ocorram falhas de comunicação. E já adianto, é bastante comum isso ocorrer. E a dica que eu trago hoje, na hora de a gente estar fazendo esse handoff, de estar repassando esse bastão, é a gente começar a documentar tudo, absolutamente tudo dentro, pode ser mesmo dentro da tela do handoff. Coloquem recadinhos, coloquem boxes com atenção para o desenvolvedor prestar atenção em determinado componente, em determinada tela, o que acontece. E eu te digo também que, mesmo assim, ainda vai servir dúvidas pós o handoff. E está tudo bem. Cabe a nós designers fazer esse papel de facilitador no dia a dia... E aí E aí E aí E aí E aí E aí